Padre Fábio de Mello rendeu comentários após sua participação no programa Altas Horas da TV Globo, no sábado 4 de junho. Tudo porque muitos telespectadores denotaram suspeitas de que ele havia passado por uma harmonização facial. Vamos saber melhor essa história. Eu sou o Neto Lucon e este é o Neto no Pop. O nome do Padre Fábio de Mello tornou-se um dos assuntos mais comentados do Twitter na noite de sábado. Tudo porque muita gente reparou que ele estava com o rosto um pouco diferente e questionaram se ele não havia passado por uma harmonização facial. Ontem no programa Altas Horas, eu achei o Padre com o rosto muito diferente. Será que ele fez harmonização facial e Botox? Me chamou uma fã. Gente, o Padre Fábio de Mello fez aquelas harmonizações faciais? Tô chocada. Padre Fábio tomou um gosto por procedimentos estéticos. Um poquitito além, comentou outra. Padre Fábio fez o combo da harmonização e preenchimento labial. Para quem não sabe, a harmonização facial são os vários procedimentos estéticos. Que vão de botox, preenchimento, microagulhamento. Que promete deixar o rosto mais harmonioso e bonito, entre aspas. De fato, parece que o Padre Fábio, com 51 anos, deu uma recauchutada no visual. Tá com o rosto um pouco mais cheio, sem marcas, até com os lábios mais grossos. Porém, de acordo com ele, não é nada disso que estão especulando. Após o burburinho, Padre Fábio comentou nas redes sociais. Obrigado pelo carinho. Não fiz harmonização. Se tivesse feito, não teria nenhum problema em assumir. E ele explicou que a gravação coincidiu com o término de uma crise de sinusite, que durou um mês e meio. Foram 15 dias de antibióticos e anti-inflamatórios muito fortes. Eu tenho facilidade de reter líquidos. Mas, graças a Deus, já estou bem. O rosto já está normal. De fato, nos stories que ele publicou posteriormente, o rosto e os lábios estão menos inchados que no programa da Globo. É o Espírito Santo que nos conduz ao caminho das virtudes. É por meio dele que podemos chegar ao melhor de nós. E aí, o que acharam disso tudo? Deixe aqui nos comentários. Eu acho que as pessoas meio que confundem padre com santo, esquecendo que ele é humano com características intrínsecas. Acho que ele pode ter a sua vaidade e cuidar bem do corpo e da aparência. Isso não significa que ele seja uma pessoa rasa ou que a fé seja comprometida. Em entrevista que ele deu ao Conversa com Biel em 2017, ele afirmou que gosta de estar bem desde menininho. Com todo respeito, você é visivelmente vaidoso. Sou. Isso é desde menininho, viu? Eu nasci pobrezinho e a minha mãe já dizia que eu tinha um cuidado muito grande, da maneira como eu saía de casa, que eu gostava sempre de estar limpo, cheiroso, com o cabelinho arrumado. E sabe o que eu acho que é muito equivocado? É quando a gente pensa que as pessoas que optam pela vida religiosa não podem ter o cuidado consigo. Isso tem de ser vencido. Então eu não vejo nenhum problema em ter cuidado com a minha saúde. Pelo contrário, isso pra mim é religioso. A disciplina que eu aplico à minha vida espiritual, eu aplico à minha vida no corpo. Eu aprendi isso com os monjes do deserto. Desde que os cuidados sempre sejam pro bem dele, e que não haja nenhum exagero, eu não vejo problema nenhum. Por enquanto é isso. Beijão, até mais. Tchau.